Meu amor, sua pele, seu perfume, que saudade, Madalena, você me deixa louco. Nenhuma mulher me provoca assim. Lembra como você me amava nos primeiros tempos, lembra? Você vai me querer de novo, Madalena. Eu te pergunto isso. Eu sei, eu sinto. Existe uma química muito especial entre nós. Isso você não pode negar, Madalena. Não pode. Pelo amor de Deus, deixa eu embora e eu não faço isso. Relaxa. Faz isso. Relaxa. Solta. Eu não vou te forçar a nada. Eu vou te fazer me querer de novo, Madalena. Para. Eu só quero te tocar. Assim, devagarinho. Pra te despertar. Devagarinho. Para. Não temos pressa, não é, Madalena? Sabemos que você não vai mais fugir de mim. Não é, Madalena? Não é, Madalena? Deixa eu te botar lá. Rápido, teu patrão tá te chamando. Vai que ele tá nervoso. Vai, vai, rápido. Você fica. Fico. Claro. Aliás, eu queria te dizer umas verdades, né, ô psicopata? Eu podia te esganar. Agora que a gente tá sozinho. Eu estaria fazendo um bem pra humanidade, né? Ou será que tem capanga, seu, embaixo da cama? Vamos ver. Tem capanga aí? Tem capanga de nós, Mara? E vamos... Para com essa bravada ridícula, seu idiota. Você sabe que não pode encostar um dedo em mim. Sabe também que a Madalena não tem saída. Ela vai voltar pra mim. Ela já entendeu isso. Eu achava bom o senhor entender também, seu Manuel Dionísio. se tem alguma intenção de continuar vivo. Essa foi a última vez que você salvou sua amiga. Ouviu bem? Eu quero você longe da Madalena. Longe dessa casa e, de preferência, longe dessa cidade. Ou então eu esqueço meus bons propósitos e mando acabar com você de uma vez. Você não passa de um grande covarde. Eu acho bom você pensar bem no que eu te disse. Para de proteger a minha mulher. Antes que eu me irrite de verdade. Anjo da guarda morto não protege ninguém. Agora sai. Sai. Sai daqui. Madalena, quanto tempo? O que foi? Você está chorando? Meu Deus, o que aconteceu, Madalena? Você está pálida, está tremendo. Você quer um café, uma água, um chá? Vem sentar. Não me toca, tá? Madalena, eu só estou querendo ajudar. Retribuí aquela vez, aqui mesmo nessa sala, quando eu estava mal e você me socorreu. Eu me abri com você e isso me aliviou muito. Mas fala comigo, se abre. Descarrega isso que você tem no peito. O que é? Eu sou mulher, eu vou te entender direitinho. Vou para o meu quarto, eu prefiro ficar sozinha. Mas o que aconteceu? Eu já sei. É o casamento, não é? Deve ser o tal frio na barriga, aquela insegurança que dá quando vai chegando o dia, não é isso? Licença, eu estou sem estômago para te ouvir.